A delegada do caso disse que desde o dia 15 de março, um mandado de prisão já tinha sido expedido por sequestro contra Douglas. Agora, um novo mandado por homicídio e ocultação de cadáver foi remetido pelo Poder Judiciário a pedido da Polícia Civil. Ainda segundo a delegada, no último final de semana, antes mesmo do encontro do corpo, a polícia tentou localizar Douglas em Quirinópolis. Nós temos apoio em diversos estados, não vou citar por acreditar que a gente ainda vai localizar esse cara, de policiais militares, policiais civis em diversos estados, PRF, na localização desse forajito. Na última segunda-feira, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado ao lado do carro que pertence à Fábia. Também estava no local uma bolsa com os documentos pessoais da pedagoga. O veículo estava em uma mata fechada na zona rural de Trindade, próximo à GO-469. Uma equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foi a primeira a chegar no lugar depois de receber uma denúncia. O local, apesar de estar próximo à rodovia que liga a abadia de Goiás à Trindade, era um mato muito alto. E não tinha indícios de nenhum carro ter passado por ali, até porque não é uma estrada vicinal, não é um pasto, é simplesmente um matagal muito alto. O casal estava desaparecido há 42 dias. Os dois saíram da cidade de Goiânia, onde moravam, com destino a Quirinópolis, para uma celebração religiosa em homenagem ao pai de Fábia, que tinha morrido há poucos dias. Mas eles nunca chegaram ao destino. Um filho do casal, então, denunciou o sumiço. E durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que Douglas José de Jesus usava o nome falso de Vander José de Jesus. Os dois documentos que ele tinha são documentos materialmente verdadeiros. Por quê? O primeiro documento dele ele fez quando criança, em 1900 e alguma coisa. O nome de Douglas. O nome de Douglas, o nome dele, o nome de nascença. Esse documento era aquele ainda quando a gente vai no colégio e faz a primeira carteira de identidade, que pegam uma foto da gente e uma assinatura, até uma assinatura infantil no documento dele. Ele foge de Quirinópolis, ele já era casado com a Fábia, já tinha o filho mais velho. Eles passam um ano e tanto sumidos da cidade, sumidos da família e ele retorna com o nome de Vander. Aí tem a situação que a gente está investigando desde o começo, porque a gente não sabe ainda se existe esse irmão mais novo ou não. Os documentos em nome de outra pessoa eram para fugir da justiça. Douglas foi condenado pela morte de dois irmãos durante uma briga em Quirinópolis, interior de Goiás, em 1996. Segundo a família, Fábia sabia do passado do companheiro. Eles acreditam que ela sofria violência doméstica e ameaças. Fotos da pedagoga com o pescoço roxo foram encontradas no computador da mulher. Um áudio de Douglas ameaçando a cunhada no ano de 2018 também foi divulgado pela família. Se a coisa acontecer comigo, cunhadinha do meu coração, você vai morrer. Você pode ter certeza que você vai morrer nesse caixa aí no varejão que você estiver aí dentro. O cara chegar e descarregar uma pistola na sua cabeça. O corpo encontrado ao lado do carro de Fábia foi levado para o ML de Goiânia para ser identificado. A gente acreditava que pudesse encontrá-la viva. O que a gente ficava surpreso era que não tinha novos fatos acontecendo. E a gente ficava muito se perguntando o que está acontecendo, porque parece que está tudo parado e só está sumido. E para ele era muito confortável isso. A polícia civil pede o apoio da população caso tenha alguma pista do paradeiro do suspeito. Como a gente acredita que ele tem o hábito de se esconder com documento falso, nada impede dele estar utilizando um terceiro documento falso. É uma crença que a gente tem também. Então nós vamos precisar do apoio da imprensa e da população para espalhar fotos do rosto dele. Inclusive estamos fazendo contato, faremos a partir de hoje, com a Polícia Federal para que a identidade dele seja constatada como foragida, inclusive fora do país.